O tema então dessa nossa semana agora será sobre a questão da postura e dos gestos dentro da Santa Missa. E a gente imagina, né? Pra que falar sobre isso, né? Sobre postura, gestos, eu já sei tudo. Eu já tô há anos na igreja, mas a gente vai perceber ao longo da formação de hoje que às vezes pequenos detalhes vão passando e a gente se esquece, às vezes nos contaram lá na catequese, só que a gente já não lembra tão bem e a gente foi adquirindo às vezes formas próprias de fazer as coisas que a gente vai se esquecendo de como fazer da forma correta. E por que então a gente tem que falar sobre isso? Primeiro, a forma como nós nos colocamos, a nossa postura, os nossos gestos ao longo da Santa Missa, eles favorecem a beleza e o decoro da celebração. Vocês não sabem como é bonito quando nós estamos aqui de cima olhando toda a Assembleia reunida, quando todos fazem os movimentos juntos. Como é bonito. Porque mostra realmente essa unidade da igreja. Unidade do corpo de Cristo que se reúne na Assembleia Dominical para celebrar a Eucaristia. Então como é importante essa unidade? Como favorece a beleza da nossa celebração litúrgica? E quando nós sabemos como nos posicionar ao longo da Santa Missa, nós sabemos também, nós passamos a entender melhor cada parte da Missa. Porque a gente vai entendendo que, por exemplo, quando nós nos ajoelhamos, é um movimento de adoração. Ou seja, o próprio Deus se faz presente aqui na Eucaristia. Quando nós nos colocamos de pé, é o sentimento de prontidão. Então a gente vai participando melhor da Santa Missa, porque nós vamos entendendo o que cada parte significa. Por isso, então, nós vivemos cada momento como deve ser vivido. Dito isso, então, vamos falar das posições que nós temos ao longo da Santa Missa. De maneira geral, nós temos três posições quando participamos da Santa Missa. De pé, sentados e de joelhos. Começando por ficar de pé. Estar de pé é o sentido da prontidão. É daquele que se coloca pronto a servir, se pronto a participar, a seguir pelo caminho que o Senhor nos prepara. Por isso, quando nós nos colocamos de pé, não é aquele de pé meio largado assim, tipo, ai, como eu estou cansado, ai, não aguento mais. Não, é um estar de pé firme, com dignidade. Porque nós estamos participando do ápice da nossa semana, que é a Eucaristia. Por isso, nós devemos estar prontos, de pé, prontos a servir em prontidão. Por isso, tenhamos cuidado com a forma de que nós ficamos de pé. Às vezes, fica de pé, mas já apoiando no banco, já tipo assim, meu Deus, quero logo sentar, o padre não vai fazer mais rápido, não. Mas nós esquecemos que esse pequeno detalhe, o esforço que nós fazemos ali, também é uma entrega para Deus. E assim passamos, então, para o segundo momento, que é estar sentados, como vocês estão. A posição de quem está sentado, é a posição daquele que ouve. Aquele que ouve o mestre. Por isso, durante as leituras, durante a homilia, é quando nós nos colocamos sentados. Se vocês se recordam, na maioria das passagens bíblicas, em que Jesus está fazendo uma pregação, as pessoas se reúnem sentadas ao redor dele, enquanto ele, de pé, prega. Então, é a posição daquele que escuta. Por isso, mais uma vez, temos que dar dignidade a essa posição. Muitas vezes, a gente olhando também aqui de cima, a gente percebe, ainda mais porque, como o banco é acolchoado, favorece um pouquinho isso, parece que o banco da igreja é o sofá de casa. A pessoa se joga. Na hora da homilia, então, o padre já passou de uns 20 minutos de homilia, aí, então, que o negócio está bom. O pessoal já estica as pernas, coloca aqui, coçando a cabeça, e já vai se jogando por um lado. Se pudesse, assim, só não deita no banco, porque ia passar vergonha. Então, tenhamos cuidado. Cuidado. Nós estamos aqui para participar da Santa Missa. Nós saímos de casa para estar aqui para participar. Então, nessa pequena hora que nós vamos estar aqui, nos dediquemos no máximo, nos esforcemos para participar da melhor forma possível. Por isso, eu estou sentado, disposto a ouvir, que eu sente dignamente. Pronto. Disposto a ouvir, com atenção. E, mais uma vez, eu digo, se você, talvez, está com dificuldade, está cansado, eu sei o que acontece, às vezes a gente chega aqui cansado, num dia longo, vocês podem estar com sono, mas, se nós nos colocamos em uma posição também, mais correta, até o sono dificulta um pouco mais, porque nós não estamos tão largados. Então, é um pequeno sacrifício que nós fazemos para Deus também, participando melhor da Santa Missa, com mais atenção. E a terceira posição, então, é a posição ajoelhado. É a posição daquele que adora. É a posição daquele que se rebaixa. Por isso, nós nos colocamos de joelhos diante da Eucaristia. A maioria de vocês, quando chegou aqui, estávamos com o Santíssimo exposto. Nós nos colocamos de joelhos diante do Santíssimo, diante do Sacrário, durante a consagração, porque é o próprio Deus que se faz presente aqui em nosso meio. Não é apenas um símbolo. A Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus. É o corpo e o sangue. É o nosso próprio Deus. É aquele que é o sentido de nossas vidas. Por isso, nós nos colocamos de joelhos. E aqui a gente entra, então, no outro aspecto, que são as formas de reverência. Porque, se vocês pararem para reparar, nós temos ao longo da Santa Missa, ao longo de outras celebrações litúrgicas, ou apenas quando nós chegamos à igreja, várias formas de fazermos reverência. E o que é fazer reverência? Fazer reverência é quando nós demonstramos respeito a algo além de nós. A primeira de todas que nós fazemos é a genoflexão. A genoflexão vem do latim, a palavra geno, junto com flexão. Geno quer dizer joelho. Então, é a flexão do joelho. É quando nós colocamos o joelho direito no chão por alguns segundos e levantamos. É a posição que nós fazemos, por exemplo, ao entrar na Capela do Santíssimo. ou quando passamos diante do altar e o Santíssimo está exposto. Ou durante a própria consagração, se nós temos que passar, nos colocamos, fazemos uma genoflexão. Essa, como eu disse, estar de joelhos mostra essa adoração. Então, é a forma de reverência mais profunda, né? Que é aquela que nós nos colocamos de joelhos, mesmo que por alguns segundos. depois nós temos, então, a nossa reverência profunda, que é a reverência que, por exemplo, o padre faz quando ele chega aqui diante do altar para iniciar a Santa Missa. É aquela reverência que nós colocamos. Metade do nosso corpo se reverencia diante das coisas sagradas. Diante do Santíssimo, então, nós ficamos de joelhos. Mas, diante do altar, que representa Cristo, não é Cristo, mas o representa e é santificado, é consagrado para poder ofertar o sacrifício do altar aqui, por cima dele. Então, por isso, nós devemos respeito a ele. Por isso, então, a nossa reverência. Quando nós entramos aqui na igreja ou passamos no corredor central, cabe a nós, então, fazer essa reverência profunda, que é uma forma de também demonstrarmos respeito ao espaço que nós estamos adentrando, que é uma igreja, ou seja, é a casa de Deus e a todo esse espaço do presbitério, especialmente o altar, que é consagrado para a celebração da Eucaristia. Por último, nós temos a vênia. A vênia nada mais é do que uma pequena inclinação da cabeça. E ela é utilizada quando nós temos alguns nomes santos, nomes importantes dentro da nossa celebração eucarística. Quando nós citamos os três nomes das pessoas da trindade de modo uniforme, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós fazemos uma vênia. Quando nós citamos o nome de Jesus, nós fazemos uma vênia. Por exemplo, no credo, no glória. Quando nós citamos o nome da Virgem Maria, nós fazemos uma vênia. Também, por exemplo, tanto no credo, mas também na oração eucarística. E quando nós estamos no dia de um santo, por exemplo, daqui a pouco, em outubro, nós teremos o dia de São Francisco de Assis. No dia de São Francisco, o padre vai ter as orações próprias de São Francisco, cada vez que ele citar o nome de São Francisco, nós fazemos também uma vênia. Pode parecer, ele fala assim, gente, tanto detalhe, coisa chata, não precisa disso tudo. Mas é aquilo, se nós somos fiéis no pouco, Deus vai nos recompensar. Então, cada detalhe da liturgia foi pensada pela igreja para que nós possamos participar melhor, para que nós possamos viver intensamente aquele momento junto de Deus. É curioso que às vezes nós percebemos que as pessoas fazem uma mistura de todas essas formas de reverência. Tem uma que eu acho muito divertida, que as pessoas entram na igreja e elas fazem a mistura de anoflexão com reverência e sinal da cruz beijando para cima. É uma coisa mais ou menos assim. Acredite, acontece com bastante frequência. Com bastante frequência. Pode ser por um ato de piedade pessoal, mas não é uma forma muito interessante de se fazer porque você está fazendo uma mistura ali que... Se você pode fazer uma genoflexão, faça uma genoflexão. Se pode fazer uma reverência, faça uma reverência. Fazer o sinal da cruz, perfeito. Com exceção desse beijo e jogar para o céu que não não convém. Mas são pequenas coisas que a gente vai criando, hábitos que a gente vai cultivando ao longo da nossa vida que não tem realmente raiz na nossa tradição católica, que a gente vai aprendendo com alguém, vai aprendendo de alguma forma, mas a gente vai trazendo para a nossa celebração. E isso é curioso porque dentro da celebração eucarística, dentro da liturgia, não cabe o nosso gosto pessoal. Obviamente, cada um tem sua diferença, tem suas características e vive sua fé de uma maneira um pouco particular. Isso é tranquilo, todos nós sabemos. Mas o que não pode acontecer é quando o nosso gosto pessoal acaba atrapalhando a Assembleia de participar melhor da Eucaristia. Por exemplo, a pessoa chega quando ela quer participar da missa, eu já vi em paróquias assim, chega um senhorzinho, sempre chega atrasado na missa, ele vem, tem que vir aqui no primeiro degrau do presbitério, mesmo que a missa tenha começado, ajoelha, faz o sinal da cruz, levanta os braços. Ninguém mais está prestando atenção no padre. Todo mundo está prestando atenção naquele senhor. O padre pode estar falando a maior besteira do mundo que ninguém quer nem saber. O pessoal está prestando atenção naquele senhor que está ajoelhado, levantando o braço e pensando, meu Deus, esse homem é maluco. Da mesma forma, se nós estamos numa comunidade, por exemplo, que não está batendo palma, se eu puxo a palma sozinho, eu estou atraindo atenção para mim. e acaba que nós vamos tirando o essencial, que é o foco em Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado porque nossas ações dentro da igreja, como nós somos muitos reunidos, nós podemos chamar muita atenção. Por isso, a palavra de ordem, vamos dizer assim, para estar dentro da igreja, é a descrição. Primeiro, nós temos que pensar, o que eu vou fazer? Precisa realmente fazer? Segundo, eu vou fazer da melhor forma possível, da forma mais discreta. Eu preciso comentar algo com alguém dentro da igreja e só realmente, se for necessário, eu vou discretamente, falo baixo. Não é aquela coisa que às vezes eu estou sentado aqui na frente, a outra pessoa está na terceira fileira, sei lá o que é, dentro da missa. Eu levanto o braço pensando que está super discreto. Mas não, tenhamos cuidado para que a gente possa não atrapalhar os outros. que nós possamos viver bem esse momento. Por isso, os símbolos são assim. E é curioso que até o padre, ele não é livre para fazer o que ele quer. O padre segue o que está prescrito no missal, que foi o livro criado pela igreja para que os padres do mundo inteiro possam celebrar a Santa Missa. Por isso, se vocês participarem da missa aqui, vão ver o padre celebrando a missa. se vocês forem lá para o Japão, e não digo o bairro, digo o país, vocês vão chegar lá e vão perceber que o padre está celebrando da mesma forma. Pode estar celebrando em outra língua, mas está celebrando da mesma forma. Vocês vão entender o que está acontecendo. Porque a igreja, sendo muito sábia, ela quis que toda a igreja celebrasse da mesma forma. Existem até outros ritos, mas no geral, o rito romano, que é o nosso rito, é aquele mais praticado e nós podemos encontrar igrejas romanas no mundo inteiro. Então, tenhamos cuidado para não modificar. Modificar aquilo que já foi preparado pela igreja, foi pensado, foi rezado, para que nós pudéssemos participar da melhor forma. E aqui a gente entra até em outros gestos, né? Nós temos a questão de bater no peito, que é o símbolo da penitência, o símbolo de nós que nos colocamos humildemente diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Fazemos durante o ato penitencial, durante aquele confesso a Deus Todo-Poderoso, mas também podemos fazer, eu faço por piedade pessoal, não é obrigatório, mas, por exemplo, no Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, também bato no peito. Isso cabe a cada um, tirando com exceção do confesso, que esse faz parte obrigatória, do Senhor, eu não sou digno, não é obrigatório, mas eu acredito que me ajuda também a rezar melhor e de uma forma que também não atrapalhe o outro. Então, é uma coisa que pode, nos ajudando a pensar o que deve ser feito, e o que não deve ser feito. E um tema que sempre é controverso, traz muitas discussões, é a questão das palmas. Vocês devem ir em alguma igreja que lá bate muita palma, todas as músicas estão batendo palma, vocês chegam em outra igreja que não bate palma nenhuma, chega em outra que bate na entrada, bate na saída, bate só no Glória, enfim, tem variedade de formas que as pessoas utilizam as palmas. mas por que é um tema controverso? Porque ao celebrarmos a Santa Missa, nós estamos celebrando a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Estamos celebrando também a ressurreição, mas de modo muito particular estamos celebrando o sacrifício dele por cada um de nós, por nossos pecados. Estamos celebrando, então, a cruz. Alguns liturgistas inclusive dizem que então bater palma seria como bater palma diante da cruz. Então realmente não convém. Mas talvez a gente não precise levar isso a extremo. A gente deva pensar por aquele lado do isso está me ajudando a rezar? Isso está ajudando as pessoas ao meu redor a rezarem? Será que está? Às vezes a música é até meio triste, a música nós estamos vivendo a celebração da Sexta-feira Santa as pessoas querem bater palma. Tem uma história que dizem que numa paróquia na Sexta-feira Santa começando em silêncio uma senhora disse está muito silencioso isso aqui, está muito quieto, vamos bater uma palma e começou batendo palma e cantando o Senhor é rei claro que isso é uma eu espero que não tenha acontecido de verdade mas mostra como que as pessoas às vezes perdem o sentido do que está sendo celebrado. ficam mais preocupados com as palmas com o gesto a coreografia que eu vou fazer da música do que realmente com o sentido daquilo que está sendo celebrado. Então tomemos cuidado com esses adereços que não são essenciais e muitas vezes além de não serem essenciais nos atrapalham a participar bem da Santa Missa. Então dito isso uma coisa uma observação final que eu gostaria de dizer que eu falei sobre estar de joelhos ficar de pé sentado a genoflexão reverência só que isso é válido para todas as pessoas que estão com condições de fazer. Às vezes por algum motivo de saúde ou por outro motivo qualquer você talvez não possa realizá-lo hoje talvez não possa se colocar de joelhos então não tem problema Deus não vai te punir não vai te julgar por causa disso cada um de nós nas suas condições faça no melhor que pode o problema aqui é só quando eu posso mas por desleixo eu deixo de fazer então por desleixo por preguiça eu não ajoelho na consagração por desleixo por preguiça eu não fico de pé eu prefiro ficar sentado a missa inteira então nós temos que tomar cuidado nós temos que tomar cuidado para que nós não o próprio Deus por isso tomemos cuidado é apenas uma hora uma hora e meia por semana muitas vezes que nós participamos da Santa Missa por isso se dedique se esforce nesse momento para participar da melhor forma possível se é para estar de pé que eu esteja de pé bem se é para estar sentado que eu esteja sentado bem de joelhos de joelho bem porque assim nós vamos viver bem a Santa Missa isso é participar bem da Santa Missa muitas vezes nós achamos que participar é bater palma é fazer uma coreografia é fazer leitura fazer isso fazer aquilo mas não participar bem é quando nós colocamos nosso coração diante de Deus e nós estamos participando de corpo e alma daquela celebração eucarística tenhamos isso em mente para que nós possamos participar bem da Santa Missa não só hoje mas pelo resto de nossas vidas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que nós possamos e nós possamos Obrigado.